Muito bom. Seguindo aí, então, por que que eu sou assistente no Bitcoin? Basicamente, o que o Eita comentou, o teste do marshmallow, né, pra testar a tua preferência temporal, eu acho que, embora nem todo mundo... Eu acredito sim, né? O Bitcoin meio que seleciona as pessoas, mas embora... Isso não aconteça, às vezes, de forma natural, né? Tem gente que chega no Bitcoin por N motivos, e tem gente que vai chegar porque o amigo comentou ou por alguma situação financeira que vai passar, enfim. E é interessante que, à medida que as pessoas vão entendendo isso, elas mudam completamente a sua visão de mundo, e a sua própria... o seu próprio estilo de vida. Eu acredito que o Bitcoin, ele acaba sendo um estilo de vida, assim, pra todo mundo que começa a entender sobre ele, porque a gente muda o que a gente vê, o que a gente quer ver, o que a gente estuda, as pessoas que a gente anda, ou os lugares que a gente frequenta. Tem até uma frase que eu levo pra mim, assim, e é muito legal quando eu olho, assim, pra comunidade do Bitcoin, que é, assim, se você é a pessoa mais inteligente da sala, então você tá no lugar errado. e eu pego muito isso pra mim quando... refletindo, assim, na comunidade do Bitcoin, porque todo mundo é muito ávido pra... pelo conhecimento, sabe? Pra estudar. E não só sobre Bitcoin, mas isso acaba refletindo nos preceitos éticos e morais de cada um no outro edito. Então, quando você começa a entender sobre Bitcoin, mergulhar de fato nesse mundo todo e estar perto de pessoas que estão também mergulhadas nesse mundo, você começa a ter atitudes diferentes e olhar pro futuro de uma forma diferente, né? Em todos os sentidos, não só financeiro, mas político, como eu falei também, de ético e moral. e isso pra mim é o que faz eu me manter otimista com o Bitcoin, porque eu acho que independente de o rumo que o Bitcoin vai tomar, a gente tem... a gente conseguiu tirar bons produtos disso, né? Os bitconeiros, eles tiram bons produtos disso, não é somente a moeda. E isso pra mim é muito interessante, acaba entrando também numa questão pessoal até, porque eu comecei a me dedicar de fato nisso esse ano. E como eu falei antes, eu conheci pessoas, eu consegui oportunidade de trabalho por conta disso. E antes eu tava muito assim, meio que estagnada, sabe? Então, quando eu comecei a entender sobre isso e de fato estudar, eu comecei a ter outras divisões de mundo de mundo e outros objetivos e então, teoricamente, Bitcoin me deu objetivos pra eu querer seguir, sabe? Metas pra eu querer alcançar. Onde eu vejo que eu consigo através do Bitcoin. Sempre ocorre muita muita narrativa das pessoas que não acreditam no Bitcoin e não acreditam na sociedade mais livre, por exemplo, nós veem isso como uma utopia principalmente relacionada ao libertarianismo e ao novo capitalismo. mas pra gente que é Bitcoin a gente entende pelo menos que o Bitcoin ele é um meio pra se chegar a um fim, né? E ele é um desses meios e os outros meios a gente mesmo pode construir como o Eto falou, se o Bitcoin acabar a gente consegue reproduzir a ideia, né? Então, isso é muito interessante e é o que me faz manter otimista porque não é só algo que ah, não é só uma moeda, não é só um investimento ou algo do tipo, acaba se tornando um estilo de vida, acaba conectando pessoas e fazendo essas pessoas terem objetivos de vida melhores. Então, por isso que eu continuo, eu sou otimista no Bitcoin.